E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Bem pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo para vocês uma atualização aqui que eu já tinha feito. Acredito que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, sobre esse programa que tem dentro do pacote Office, certo? Se não me engano pessoal, depois da atualização de 2010 para cá, ele foi retirado do pacote Office, certo? Ele não vem mais integrado, mas eu estou aqui para mostrar para vocês, para disponibilizar. Tudo legal, tudo certinho, direitinho, diretamente do site da Microsoft. Vou mostrar como é que faz aqui para poder instalar e você usar no seu computador, certo? Eu estou falando aqui pessoal, desse programa, certo? Microsoft Picture Manager, certo? Ele vem, algumas pessoas já dava um retoque, pequenos retoques nele, dentro do pacote Office. Mas de 2010 para cá, ele não se encontrava mais dentro do pacote dos programas, certo? Eu vou estar mostrando para vocês como faz para poder instalar somente ele e deixar ele também como opção. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo pessoal, eu vou aqui clicar com o lado direito em cima dessa imagem e aqui ó, abrir com, certo? Vamos notar aqui que ele não está aqui disponível para a gente, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como instalar. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo. Isso vai ajudar bastante no nosso trabalho aqui, beleza? Vamos lá. Eu vou deixar na descrição aí, né? Se não for removido pela plataforma, os links, certo? Mas eu também vou estar deixando, vou tentar aqui deixar pessoal, certo? Aqui na tela para vocês, para vocês aí copiarem, né? Digitarem no navegador, certo? Caso seja removido o link, né? Mas acredito que não vá, talvez sim ou talvez não. Vamos ver, né? Porque também é um risco para o canal, a gente está deixando o link pessoal, certo? Na descrição, teve um vídeo que eu fiz e foi removido. Vamos lá pessoal, sem enrolação. Eu tenho aqui pessoal, no bloco de notas, a versão 64 bits e a versão 32 bits, certo? Para vocês saberem aí, qual a máquina de vocês, se é 32 ou 64, é muito fácil, certo? Para saber é muito fácil pessoal, vocês vão aqui neste computador, expande aqui a tela, aqui vai aparecer de novo, né? Este computador, vocês cliquem com o botão direito, vem em propriedades aqui, ó. Mostrar aqui mais opções. E propriedades, certo? Pronto, aqui ele vai estar mostrando toda a configuração aqui para vocês. Vamos procurar aqui a parte do sistema. Abrindo esta opção aqui pessoal, ele vai mostrar o que para vocês aqui, ó. Algumas configurações do computador. Total de memória. E aqui ó, tipo de sistema, certo? Estou aqui no Windows 11. Este aqui, tipo de sistema, 64 bits, certo? O meu aqui no caso, eu vou instalar o de 64 bits. Para quem tem um Windows 10, 8 aí, ou outro, é o mesmo passo, certo? Vamos fechar aqui. E vocês vão aí pessoal, no link, né? No caso, eu vou pegar aqui o link de 64 bits. E vou colar lá pessoal, no navegador, certo? Colando aqui no navegador, pessoal. Ele vai abrir aqui diretamente. Vocês podem ver aí, ó. Microsoft.com. Certo? E eu desço até aqui, ó. Ele vai dar o tamanho, né? Do programa. Está aqui, ó. 262.8 MB. E eu vou clicar aqui em baixar. Eu não vou baixar agora, porque eu já baixei e já separei aqui. Para poder agilizar, beleza? Mas para quem for baixar aí, só colar no navegador. O de 64 ou de 32 bits. E clicar no botão baixar. Agora aqui pessoal, eu vou abrir a minha pasta, né? Com as duas versões. Aqui está a versão 64, 32. Vou escolher a 64. Porque é a do meu sistema, certo? Aqui pessoal, no arquivo. Vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar com o botão direito. E executar como administrador, certo? Vai pedir a permissão. Você clica em sim. Ele vai aqui aparecer essa opção, pessoal. A gente vai dar aqui. Aceito, né? Marca essa caixinha aceito. Tem os termos aqui. Continuar. E aqui pessoal, não é para instalar agora, certo? A gente vai aqui nessa opção, personalizar. Pronto. É aqui que a gente vai fazer as marcações e as desmarcações, certo? Vamos deixar nossa caixinha aqui. E vamos configurar ali dentro, certo? Aqui nessas caixinhas, pessoal. Nessas últimas três aqui, ó. Que é ferramentas do Office. Microsoft SharePoint Design. Recursos compartilhados do Office. A gente vai fazer o que? Nessas três caixinhas aqui. A gente vai aqui nessa... Nessa caixinha aqui. Vamos clicar nessa setinha preta, ó. E marcar aqui, não disponível. Nessa aqui também, não disponível. E nessa outra aqui também, não disponível, certo? E agora, pessoal, a gente vai aqui nessa cruzinha aqui, ó. Nessa primeira caixinha com o X vermelho, que a gente fez ali a alteração. Bem aqui, ó. A gente vai clicar aqui. E a gente vai procurar aqui, ó. Microsoft Office Picture Manager, certo? Que é esse daqui, ó. A gente vai clicar aqui, ó. Nessa setinha. E vai vir aqui, é... Executar, é... De meu computador, certo? Vai marcar aqui, ó. Primeira opção. Marcou. Vamos instalar. Vamos instalar agora, certo? Ele vai fazer a leitura aí. Estamos aqui no progresso, pessoal, da instalação, certo? Já vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal, se você não for inscrito. Ativa o sino também, pessoal. Que é muito importante pra gente, tá certo? Eu vou aguardar aqui. Se ficar muito demorado, pessoal. Eu dou uma acelerada no vídeo. Mas, pelo jeito, aqui, ó. Ele vai instalar rápido, certo? Então, essa ferramenta, pessoal, ela é muito útil, né? Pra quem já clicava ali no botão direito. Não tinha outra opção. Ela já vem padrão no Office. Pelo menos, eu vi ele até o ano de 2010, certo? Ele tá terminando aqui de fazer a instalação. Lembrando, pessoal, que após a instalação aqui. Ele vai abrir uma caixinha, certo? Então, fica aí até o final do vídeo. Não pula. Certo? Não pulou o vídeo. Eu vou mostrar aqui uma... O que vocês têm que fazer, certo? Pronto, pessoal. Aqui, a gente já pode fechar, ó. E a gente vai lá agora, pessoal, na imagem. Pra fazer o teste, certo? Vou pegar essa imagem aqui, ó. Clicar com o botão direito. E vou aqui abrir, certo? Pronto, ó. Notem aqui, certo? Que ele já apareceu. Microsoft Office 2010. Só que aqui é o Picture Manager, certo? Quando vocês verem aqui esse símbolo, ó. É o símbolo dele. Então, eu vou clicar aqui, ó. E é aqui que vai abrir a caixa, pessoal. Aqui, se vocês quiserem deixar sempre, né? Eu não vou deixar porque... Eu tô usando só pra teste, certo? Mas... No uso, eu... Claro que eu vou fazer, certo? Mas vamos aqui, ó. Vou clicar em cima dele. Duas vezes. Pronto, pessoal. Essa caixinha aqui vai aparecer com três opções, certo? Usar configurações recomendadas. Instalar somente atualizações. E tem essa daqui, não fazer alterações. O que a gente vai fazer? Marcar essa última aqui. Não fazer alterações. E dar um OK. Pronto. Né? Aqui a gente já tem... É... A ferramenta funcionando. Né? Eu posso clicar aqui em editar. Né? Posso aqui... Fazer uma correção automática. Porque ele já dá até mais cor pra imagem, certo? Posso vir aqui e cortar, ó. Posso fazer o corte. Dar um OK. Né? Vou fechar aqui e salvar. Minha imagem já foi cortada, certo? Fica a dica pra vocês. Vou tentar, pessoal. Deixar os links na descrição, certo? Vou tentar. Porque eu vou colocar o vídeo e esperar alguns dias, né? Pra poder soltar esse vídeo. Dependendo da plataforma. Né? Às vezes, depois que a gente libera o vídeo. Né? Que é que eles vão remover. Mas... Vou tentar aqui, pessoal. Beleza? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E compartilha esse vídeo. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri